Simbora então jogar uma partidinha de Ashen É isso aí Simbora Sempre atrasado, sei que eu não entendo Vamos lá, vamos lá Quase, quase, quase Vamos base agora, vamos base, que a gente já correu eles Foi tranquilo aqui Olha aí, fácil, deu pra sair de boas Pegar um vampirismo aqui e vamos embora de novo Opa, aqui é o W Jack está bot, provavelmente Vamos ver como é que vai ser e vamos embora Aí o mid já morreu The bow is my will On my way On my way Plan or try You will join our world You face true ice You will face death Olha aí, olha aí, olha aí Eu podia ter dado um double kill, mas vamos lá Vamos embora, vamos embora Vamos ficar na torre aqui Base né, senão eu vou acabar morrendo Mas é isso aí Tá tranquilo até agora o jogo, né Vamos ver como é que vai ser Já pegamos o primeiro item Já estamos com a espada do rei Agora vamos ver como é que vai ser, né Agora a tendência é ganhar além Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Já matamos um, agora vamos levar a torre Vamos focar a torre Olha aí, vamos caitar, vamos caitar Oh, solado Oh, solado Uh, errou Vamos focar na torre então, né Ih, dei mole aqui Vamos lá, né Fazer o quê? Tomei no cup debaixo da torre É complicado Mas provavelmente o jogo já está ganho Se continuar assim é tranquilo Aprendendo a mexer nas configurações Olha aí, mais uma vez, solado Vamos levar a torre, né Vamos levar a torre Primeira torre Oh Primeira torre Já está melhorando Passar um centinelinho aqui Continuar levando aqui todo o bote Vamos lá Olha aí Olha aí o CC É, mas isso aí Fazer o quê? Três Vem por trás Não sei como, né Jack, CC É, o Jack está afidando Vai ser complicadinho Se o Jack continuar assim Mas Vamos lá Vamos embora Vamos focar que nós consegue Vamos focar que nós consegue Ah, fala sério Que eu não consegui Ah, fala sério que eu não consegui Fazer o que eu consegui Fazer aqui o Red, o Bluct Fazer aqui o Red, o Bloct Olha aí. Olha aí. GG, hein? Eu acho que dá pra ganhar. Quase, hein? Quase. Vamos embora. Vou pegar o Red. Ah, fala sério. Olha isso. Não, sacanagem. Não, sacanagem. Não, sacanagem. Não, sacanagem. Não, sacanagem. Vamos. Olha aí. GG Vamos levar o mid aqui logo Vamos dar GG Fala sério, dá para dar GG Vamos pegar aqui um Red e vamos vazar Vamos embora Já estamos com o Gumi pronto Fala sério, como é que faz para voltar aqui? Sacanagem, comprei item errado Fala sério, que é a minha banda Eu não venho a ver Mas eu não venho a ver Não venha a ver Seja rápido Fala sério 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 e aí e aí e aí e aí e aí olha aí não deu tempo de usar nada é isso aí galera quase ganhando eu só faltei junto e não é que que se desfaz vida a gente não sabe né tá aprendendo tudo é aprendizagem mas é isso aí oi e aí e aí o e aí E aí e aí e aí e bora aqui ó eu vou bote aqui de gg Ah, eco aí não, hein? Só no KS. Aí, ó, GG, galera. É isso aí, então. Vou jogando uma ranqueadinha aqui de EDC, que é meus main, e foi tranquilo. Então, galera, é isso aí. Valeu e se inscreve no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos e tchau.